Música 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 Quando o sol está canta os cimentão A tempestade que chega das cores nos seus olhos Música Música Então me abraça forte E diz na sua vez que já estamos Distantes de tudo Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus Temos nosso próprio Deus Um redor do gosso Mas deixe as luzes Acesa a graça Aérience Que o que인가 escondido é o fim Descobrido O que foi prometido Ninguém prometeu Nem porém prometido Somos teus Vão 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 Vão